Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer a sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe que quem manda sugestões para que possamos analisar são vocês, os nossos inscritos, que no caso dessa empresa a indicação veio lá do Eliel Fortunato Lacerda, grande Eliel, um grande abraço para você, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão a Eliel, bem como também o comentarista de Alambrado, ô comentarista de Alambrado, espero que você tenha sorte tanto nos investimentos quanto também no futebol lá no Alambrado, pô legal, bacana, obrigado também pela participação e pela sugestão. JP Invest, grande JP Invest também conosco aqui sugerindo essa empresa a quem eu agradeço imensamente, caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degrafe e manda lá a sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E a empresa sugerida lá pelo Eliel, pelo comentarista de Alambrado e também pelo JP Invest é a UIS Soluções e Corretagem de Seguros, S.A. UIS Soluções e Corretagem de Seguros, vamos descobrir o que é essa empresa, da onde que ela surgiu, até porque todas as empresas o importante é a gente saber que empresa é essa, da onde que ela vem, quem que tá por trás dela, pra onde que ela vai, enfim, saber um pouquinho de toda a trajetória dessa empresa pra que na hora de investir possamos investir com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de segurança. Então vou contar um pouquinho da história, já contamos anteriormente aqui no canal, acho que foi no ano de 2021, vamos repetir a história que não nos custa nada. lá em 1973, a Caixa Econômica, imagina só toda a Caixa Econômica, toda a estrutura da Caixa Econômica, através dos seus funcionários, é que seria da Associação dos Funcionários da Caixa, bem como dos órgãos representativos de funcionários da Caixa, montaram uma empresa chamada FENAI Corretagem de Seguros, administradora de bens, que essa FENAI, que é a participação ali dos funcionários da Caixa, ela era a empresa que iria fazer toda a parte de corretagem de seguros dentro da estrutura da Caixa Econômica. Então, uma ideia muito interessante e vai tranquilo ali, você aproveitar toda aquela estrutura pra poder desenvolver a atividade. E a empresa, então, ela vem se desenvolvendo nessa parte de corretagem de seguros, usando toda a estrutura da Caixa Econômica Federal. Já no ano de 2010, eles alteram a razão social de FENAI para par corretora de seguros limitada, né? Que ela, no começo ali, não era ainda uma S.E.A. de capital aberto. Então, essa par corretora de seguros, então, sucedeu ali a FENAI. E aí, na sequência, já no ano de 2013, aí sim, essa par recebe um aporte da Caixa Seguridade, que também daí passou a ser uma sociedade anônima, só que de capital fechado. O capital aberto só veio no ano de 2015, quando eles fazem o IPO. E aí, no IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, tá? O detalhe, e daí, na sequência, altera também a razão social. De par corretora de seguros, para o iSoluções e corretagens de seguros, agora uma sociedade anônima de capital aberto. O detalhe dessa empresa é que é uma empresa que ela teve que se reinventar ao longo do tempo. Então, eu imagino que você tem uma empresa que trabalha com exclusividade para a Caixa Econômica Federal, dentro da Caixa Econômica Federal, só que daí tinha um contrato, e esse contrato ele ia expirar no ano de 2021. Então, quando terminasse o contrato com a Caixa Econômica Federal, não teria mais a existência da UIS dentro da Caixa. Então, ela teria que inventar uma outra maneira de se manter viva. E aí, começou, então, todo o processo, a partir de 2017, começa esse processo, ele se intensifica em 2018, preparando a vida depois da Caixa Econômica Federal. Então, eles começam a abrir diversos canais, agora, com outros bancos, como, por exemplo, uma parceria com o BMG. Daí, na sequência, também uma parceria com o Banco Inter, para ser o agente corretor de seguros desses bancos. Então, passou a ter já um convênio com o BMG e também com o Banco Inter. Na sequência, daí, também fazem uma parceria com a LG, para criar uma plataforma digital de venda de serviços financeiros. E o que são os serviços financeiros? Além da corretagem de seguros, também consignado, previdência, consórcios. E agora, mais recentemente, em 2021, aí também fazem uma outra parceria com o Banco do Brasil, para serem distribuidores dos consórcios, também, do Banco do Brasil. Também fazem uma outra parceria com o Grupo Caoa e fazem uma outra parceria com o Banco Itaú, para também ser um agente de comercialização dos consórcios, também, do Banco Itaú. Então, começaram a preparar toda uma sequência de atividades para não mais depender da Caixa Econômica. E aí, ao terminar o contrato da Caixa Econômica, que terminou em 2021, a empresa ter uma vida independente da Caixa Econômica Federal. Para saber como que está a situação e como que a empresa vem se desenvolvendo agora com essas novas atividades, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre de 2022. E vamos ver, ao longo dos números, na trajetória dos números, como que vem sendo o desempenho da UIS Soluções e Corretagem de Seguros SA. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da UIS Soluções e Corretagem de Seguros SA, começando aqui pelo ano de 2019, para que a gente possa entender o que é a empresa através dos seus números. Era uma empresa no valor de 586 milhões de reais. Então, isso aqui era o tamanho da empresa, 586 milhões de reais. E grande parte está aqui no chamado ativo fixo, realizava a longo prazo, valores a receber a longo prazo, investimentos que são participações em outras atividades fora da atividade da empresa e mobilizado, que é tudo aquilo que a empresa tem de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, instalações, computadores, enfim, tudo aquilo que ela tem para funcionar. E o intangível, que são os chamados bens de natureza incorpórea, que não existe fisicamente, porém, tem valor econômico, como é o caso de Ágil, na aquisição das ações, software, a marca, patentes, etc. Então, ela tinha aqui, principalmente a carteira de clientes dela, também registrada como um bem intangível. E no ativo circulante, nós temos aqui o capital de giro, os recursos que a empresa tem para fazer a sua movimentação no dia a dia, que totalizavam, lá em 2019, R$ 134 milhões, o que representava 22,9% de todo o ativo da empresa. Desse valor, R$ 45 milhões era dinheiro, que a empresa tinha em caixa, banca, aplicação, e R$ 59 milhões enquanto se receberam. Já para 2020, a empresa pula aqui para R$ 957 milhões, o seu tamanho, todo o seu ativo, e desse valor aqui, R$ 354 milhões, passa a ser o ativo circulante, o capital de giro. Então, aumenta significativamente o capital de giro de 2019 para 2020. E o volume de dinheiro em caixa pula para R$ 256 milhões, com R$ 65 milhões em contos a receber. Já para 2021, a empresa, ela dá esse salto, ela vai para R$ 2,173 milhões. E aí, quando nós olhamos aqui as demonstrações contábeis, se você pegar lá pelo site da CVM, ou na relação com os investidores, no próprio site da empresa, vai observar que ele está aqui dentro do intangível. E aí, dentro do intangível está o quê? Todas as parcerias que a empresa fez no ano de 2021, e aquisições que ela fez, justamente no processo de desvincular da Caixa Econômica Federal. E o capital de giro pula para R$ 522 milhões, com R$ 452 milhões em dinheiro em caixa, banca, aplicação, e R$ 45 milhões em contos a receber. Já agora em março, reduz aqui para R$ 1,905 bilhão, reduz o capital de giro para R$ 273 milhões, e o volume de dinheiro em caixa cai de dezembro para março, para R$ 167 milhões. E aumenta aqui um pouco o contos a receber. Mas para que também a gente possa entender essa variação toda que aconteceu aqui no capital de giro da empresa, vamos olhar também a questão do endividamento. Então, no endividamento, a empresa tinha aqui passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total do endividamento. Lá em 2019, a dívida total da empresa correspondia a 66% de tudo aquilo que ela tinha. Então, se ela tinha um patrimônio de R$ 586 milhões, devia R$ 389 milhões, ela devia 66% de tudo aquilo que ela tinha. Já no ano de 2020, a dívida aumenta para R$ 659 milhões, com 68,9% a representatividade e o peso da dívida. Indo para 2021, que é como eu falo para vocês, que é o ano marcante ali da saída da caixa econômica, o endividamento, ele pula para R$ 1,364 bilhão, porém, com o crescimento aqui no tamanho da empresa, o peso da dívida passa a ser menor, 62,8%. Então, mesmo a dívida dobrando de R$ 659 para R$ 1,364, ela não acompanhou o crescimento também da empresa, que foi de R$ 957 para R$ 273, razão pela qual o peso da dívida ficou menor. E aí, nesse ano aqui, são registrados também como endividamento aqui R$ 729 milhões, como outras obrigações, que são as obrigações para pagamento das aquisições realizadas pela empresa. E aí, quando eu mostrei para vocês aqui essa queda do capital de giro e a queda do volume de dinheiro em caixa, ela se explica aqui, justamente pela amortização, pelo pagamento desses empréstimos, desses financiamentos para a aquisição de outras empresas, que foram os investimentos que ela fez justamente nas outras operações que ela vem desempenhando até agora. E aí, consequentemente, o endividamento cai para R$ 1,54 bilhão e o peso da dívida agora passa a ser só de 55%. Então, cai o capital de giro aqui de 2021 para 2022, porém, também cai o endividamento da empresa. Menos capital de giro, porque foi amortizado uma grande parte das suas dívidas. Já os resultados produzidos pela UIS, em 2019, faturou R$ 681 milhões. Em 2020, o faturamento pula para R$ 803 milhões. Em 2021, praticamente estável, fechou com R$ 816 milhões de faturamento. E agora, nos três primeiros meses do ano, já acumula R$ 214 milhões, o que nos projeta aqui um faturamento perto, pelo menos, de R$ 870 milhões, R$ 880 milhões para 2022. Então, mesmo com a saída da Caixa Econômica, a empresa vem compensando na busca de faturamento de outras fontes. E os resultados? O lucro gerado em 2019, R$ 223 milhões. Em 2020, R$ 199 milhões. Em 2021, R$ 205 milhões. E agora, em 2022, em três meses, já acumulou lucro de R$ 51 milhões, o que também nos projeta um lucro anualizado em torno dos R$ 205 milhões. Então, vejo que ela vem mantendo uma regularidade na produção de lucros aqui, de R$ 223, R$ 199, praticamente R$ 200, R$ 205, projetando aqui mais R$ 205 milhões de lucro para 2022. Olhando agora, nesse quadro, trago para vocês aqui, como que está a situação financeira da empresa vista de perto. A capacidade de pagamento que ela tem nas dívidas de curto e longo prazo. Ela sai aqui com o índice de 0,44 em 2019, sobe para 0,68 em 2020, volta para o 0,44 em 2021, e agora fecha em 0,33. Isso quer dizer, se ela tivesse que pagar todas as dívidas de curto, médio e longo prazo, ela só teria R$ 0,33 para cada R$ 1,00 de dívida. Então, ela não teria capacidade de pagar todas as suas dívidas. Claro que grande parte das dívidas também é de longo prazo, então a empresa tem tempo para fazer recursos, para fazer frente a esse endividamento. Já na liquidez corrente, que é o dia a dia, 0,53 aumenta para 0,88, diminui ali para 0,69, agora sobe novamente para 0,84. Para cada R$ 1,00 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 0,84. Então, quer dizer, no curto prazo, a empresa enfrenta uma certa dificuldade aqui para fazer frente aos pagamentos. Naturalmente que essa dificuldade, estamos falando aqui pelo indicador, porque no dia a dia, o que nós podemos ter dentro da liquidez corrente, as obrigações que ela tem no curto prazo, terem prazo superior àqueles valores que ela tem para receber, também no curto prazo, a razão pela qual no dia a dia ela pode até não estar tendo essa dificuldade. Mas o indicador aqui nos mostra essa dificuldade. Ela não tem os recursos suficientes para fazer frente às dívidas de curto prazo. Já o endividamento, ele sai com 66% em 2019, sobe para 68%, praticamente 69% em 2020, cai para 62,8% em 2021, e agora recua para 55% em março de 2022. De tudo que a empresa tem, ela deve 55%. Nesse outro quadro, agora, temos aqui os índices de rentabilidade, medidos aqui pelo quanto que ela ganha em relação ao que ela gera de receita, quanto que ela ganha em relação ao investimento feito, e quanto que ela ganha em relação ao capital posto pelos sócios e acionistas dentro da empresa. Margem líquida. Então, o que é aqui na margem líquida? De tudo aquilo que ela gera de receita, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga imposto, sobrava, em 2019, 32,8%. Em 2020, 24,8%. E agora, em 2021, 25,2%. Portanto, de toda receita gerada pela empresa através da venda dos seus serviços, sobra líquido e limpo para a empresa 25,2%. Já em relação ao investimento feito, porque entende-se que todo ativo posto na empresa é para gerar resultados. No ano de 2019, gerou 38,2% de resultado de rentabilidade do ativo. Em 2020, cai para 20,8% e agora em 2021, fechou com 9,47%, 9,5%. Já a rentabilidade do PL é quanto os acionistas ganham ao terem as ações da empresa pelo valor patrimonial. 113% foi o ganho dos acionistas lá em 2019. Em 2020, 67,1% e agora em 2021, 25,5%. Então, ao ter as ações da empresa, através dos lucros gerados pela atividade da UIS, os acionistas tiveram ganho de 25,5% em 2021. Falando em acionistas, nesse quadro trago para vocês os outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da UIS? R$ 2,19. Então, se pegar todo o patrimônio, pagar as dívidas, dividir entre todos os acionistas, caberá a cada ação R$ 2,19. Porém, as ações da UIS estão sendo comercializadas na Bolsa a R$ 8,40. A cotação é essa do último dia 24 de junho, quando da gravação desse vídeo. R$ 8,40 é por quanto a ação está sendo vendida. O que nos dá um PVP de 3,84, quer dizer, o preço por valor patrimonial. Então, algo que vale 1 é vendido por 3,84. Portanto, um ágio na venda das ações da UIS de 284%. No ano de 2021, a empresa gerou um lucro por ação de R$ 1,01. Então, para cada ação, coube um lucro de R$ 1,01. O que nos dá uma rentabilidade da ação de 7,14%. Essa rentabilidade da ação, ela é medida com base no valor de mercado. Então, se você pegar uma ação hoje por R$ 8,40 e a empresa mantiver os ganhos que ela teve no ano de 2021, você terá um ganho de R$ 1,01 por ação. O que vai dar uma rentabilidade de 7,14%. Já desse lucro, parte dele é distribuída e parte fica na empresa. Qual é a parte que foi distribuída? R$ 0,60, que foi o dividendo por ação no ano de 2021. E já a relação P&L preço barra lucro, ela fecha em R$ 8,30. Quer dizer, os acionistas levam em torno de 8,30 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. Fechando aqui os gráficos, trago para vocês também esse acompanhamento dos últimos cinco anos das ações da UIS. Então, essa informação se pode digitar lá no Google, digita o ticket da empresa, e aí você vai ver aqui, ao longo dos últimos cinco anos, como que tem se comportado as ações da UIS. Lá em 2017, as ações estavam valendo R$ 18,00. Chegaram a bater praticamente em R$ 20,00. Só que nem na sequência, ela já começou ali uma sequência de quedas. E aí essa queda veio durante todo o ano de 2017, com algumas elevações ali, porém sempre numa tendência de queda. Até que ela fecha ali. 2017 entra 2018 valendo R$ 8,00, R$ 8,20. E aí ela passa praticamente estável, ao longo do ano de 2018, entre o R$ 8,00 e R$ 7,00. A partir de 2019, aí as ações começam todo o processo de elevação e chegam lá a atingir o seu ponto maior, em torno de R$ 16,00, isso lá em janeiro de 2020. E aí aquela queda que você vê logo no comecinho de 2020, aquilo se chama pandemia, que vitimou diversas empresas com as suas ações da Bolsa, que as ações despencaram logo no anúncio da pandemia e elas chegaram a cair para R$ 7,00. E aí ela ficou ali praticamente em R$ 7,00, caindo mais um pouco ali praticamente no R$ 7,14 aproximadamente. Aí daí na sequência ela já sobe e passa a trabalhar na faixa de R$ 10,00, não se sustenta e vai caindo, caindo até chegar em R$ 6,20, em fevereiro de 2021. Começando em 2021, aí a empresa engata uma série de altas, chegando a bater em R$ 17,00. Porém essa alta foi em curto prazo, praticamente no mês de julho. A partir de então, aí a empresa despenca novamente e passa a trabalhar ali entre R$ 7,00 e R$ 8,00 desde o começo de 2022. Fechando agora nesse último dia 24 de junho, quando está a gravação desse vídeo, com as ações cotadas na faixa de R$ 8,40. Então por esse gráfico você já sabe qual é o momento que a ação teve o seu valor mais alto, qual é o momento que ela teve o seu valor mais baixo e como que vem se comportando prestar as ações ao longo dos últimos cinco anos. Tá então mais uma empresa analisada, a UIS Soluções e Corretagem de Seguro SA. Então é uma empresa que apesar de ter o nome de seguros dentro, mas ela na verdade é uma empresa que ela é bem mais ampla hoje, trabalhando com uma gama de serviços financeiros e também indo para o lado digital com as suas plataformas de benefícios, de seguros, de previdência, de consórcio, enfim, que teve que reinventar o seu caminho ao longo da sua existência. E aí quando a gente pega a economia, a gente percebe bem que nem tudo acaba sendo eterno, pelo menos em diversos setores, nem tudo acaba sendo eterno e as coisas vão mudando. E quando elas vão mudando tem que se ter uma gestão, um planejamento, talvez até o chamado plano B e se não der mais certo isso, para onde eu vou? Então você tem que ter bem claro para onde que você vai conduzir a sua empresa a partir do momento que em determinado caminho se tornar inviável. E a UIS está aí achando esse caminho, abrindo novos caminhos para poder continuar a sua trajetória. E através dos números a gente viu aí como que vem sendo o desempenho da empresa. E aí naturalmente, por ser uma sociedade anônima de capital aberto, ter suas ações negociadas em Bolsa, passa a ser aí uma opção de investimento de acordo com o seu interesse, né? Mas o importante o que é? É na hora de fazer o investimento, saber aonde que está investindo, ter consciência, ter uma certeza de onde que está investindo para diminuir os riscos e poder ampliar as possibilidades de ganho. Então não dá para investir no escuro simplesmente porque uma empresa está subindo, está caindo, etc. Não, tem que conhecer um pouquinho a respeito das empresas. E o canal Cilas Negra se propõe a repartir esse conhecimento com vocês. Claro que você não vai se basear apenas no canal aqui para poder tomar suas decisões. Você vai buscar outras fontes de informação para solidificar o seu processo de decisão e aí, consequentemente, tomar decisões mais conscientes, mais corretas e com mais segurança. Para quê? Para construir o seu patrimônio e lá na frente você ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.